Agora do basquete para o futebol, o Mac viaja hoje para o Rio de Janeiro. O confronto será com Madureira pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes do embarque, nossa equipe acompanhou os preparativos do time para a partida, que pode contar com a estreia de um atacante conhecido pela torcida. Ele já foi considerado o carrasco do Marília, mas agora veste a camisa azul celeste. Eu joguei contra o Marília, já defendendo, jogando no São Caetano, no próprio Vila Nova, no próprio Noroeste. Naquela ocasião, acabei tendo a felicidade, né? Agora, defendendo as cores do Marília, espero repetir. Agora a favor, né? Vandinho chega para reforçar o ataque maquiano, ao lado de Éder, Rinaldo e Laécio. Trio que só está dando orgulho para a torcida. Em quatro jogos, o Marília conquistou duas vitórias, um empate e tem apenas uma derrota. Soma sete pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação. Mas o que mais chama atenção é a capacidade ofensiva do time, com sete gols marcados nas quatro partidas disputadas até agora. Sabemos aí da dificuldade que é o campeonato, campeonato no qual algumas equipes vêm muito fechadas. Conseguimos fazer sete gols em quatro jogos. Acho que o grupo está de parabéns, desde o goleiro até os que têm ficado no banco. O pessoal sempre está colaborando. O nosso grupo é bom, tem tudo para a gente chegar aí. Primeiramente, almejar essa classificação que é entre os dois. E depois, a gente lutar no quadrangular final pelo acesso. Com tudo isso, o clima não poderia ser melhor. Dá só uma olhada no entrosamento do grupo durante o treino, antes do embarque para o Rio de Janeiro. Com ou sem o novo atacante, o Tigrão promete ir com tudo para cima do Madureira. E do que depender do esforço dos dois técnicos, o grupo não terá dificuldade para encontrar o caminho do gol. Mesmo que seja preciso fazer uma forcinha extra. A gente sabe da dificuldade da chave, da qualidade das equipes. A gente sabe o quanto essa vitória frente do Madureira pode nos favorecer e nos botar em condição da briga pela classificação. Então a gente vai com tudo com o pensamento de voltar com os três pontos. É um jogo difícil, mas nós temos plenas condições de ganhar. Eu acho que eles vão vir para cima, procurar o resultado desde o início. Para nós isso é bom, porque nós precisamos dar uma recuada e sair nos contra-ataques. E eu acho que vai sobrar oportunidade para a gente fazer mais gols. E a partida entre Marília e Madureira está marcada para sábado, às três horas da tarde, no estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro.